Música 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 E aí É a nossa canta autora, Mari Mari Flore, Mari Mari Flore, Mari Mari Flore, Mari Mari Flore Gómez É a nossa canta autora, Mari Mari Flore, Mari Mari Flore. É a nossa canta autora, Mari Mari Flore, Mari Mari Flore. É a nossa canta autora, Mari Mari Flore. É a nossa canta autora, Mari Mari Flore, Mari Mari Flore, Mari Mari Flore, Mari Mari Flore. É a nossa canta autora, Mari Mari Flore. É a nossa canta autora, Mari Mari Flore. É a nossa canta autora, Mari Mari Flore, Mari Mari Flore. Para que te quedaras comigo Eres um barco que te largaste Agora que estás atendente Quero ver a nossa ponte de carinho Quando eu te enociado tarde Siga o teu caminho e grato So, agora que estás atendente Quero ver a nossa ponte de carinho Quando eu te enociado tarde Siga o teu caminho e grato Siga o teu caminho, papacinho So, se não é para mim Pode acirte quando eu te enoci Arriba os barones Arriba Como goza, como baila Pircapahuana Como goza, como baila Pircapahuana Como goza, como baila Pircapahuana Para que te quedaras comigo Pero se não es barco que te largaste Cuantas veces que te enociado Muchas veces que te enociado Para que te quedaras comigo Para que te finns Mujeres bailando, mujeres bailando, mujeres bailando. 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 Mujeres bailando. Mujeres bailando. Mujeres bailando. Mujeres bailando, mujeres bailando. Mujeres bailando, mujeres bailando. Mujeres bailando, mujeres bailando. 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 Uma chica soltera em escenaio. Vou dar um deverinho para me pegar o futebol. Ela ganha sua passageira e volta. Capabana, Rincal. Uma soltera. Vamos. Maior domo, maior domo, maior domo. Maior domo, vamos a bailar. A ver, Mayorromo A ver, para os Mayorromos Os Mayorromos Chas, chas, chas Chas, chas Chas, vamos ver Mayorromo Vamos, queridinho, a ver A Mayorromo A Mayorroma Dale, chato, dale, chato Vamos a ver Chato 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 Ay, que rico Ay, que rico Santiago Dale con la tispa, dale con el taco Dale con la punta Dale con el taco, si no yo te saco Ya Vamos, mamá Vamos, vamos, vamos Al son del río de Los hombres Que no pueden ver Los hombres Que no van Al corto Le pesa Su barriga Al flaco Le pesa Su zapato Eso Que bonita Chato 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 Dá-lhe com o taco, dá-lhe com a punta, dá-lhe com o taco, dá-lhe com a punta, vai-lhe com o taco, dá-lhe com o taco, dá-lhe com o taco, dá-lhe com o taco. Cándale, cándale, que bonito. Agora sim. É hora de regalar, é hora de regalar os regalinhos. Sim, senhor, vamos regalar. Todo início tem seu final. Ah, sim. Quem quer regalar? Já, já chegou ao final. Chato, ajuda-me, Chato. Obrigado, Pirca Paguana, aos senhores maiores, Ajuda Chato. A os senhores donantes, a Dolco Canante, a su esposa Beatriz. Nos vamos! Con esta esposa. Levárteme la mano! Quem quer o televisor, quem quer o texina brala? Me díez la mano, ya. Por alli hay que votar, porque... Por alli. Anel Airi. Mariflor López en su corazón, gracias. Cinta Paguana, gracias. Liray. Adiós, Anel Airi. Porque, oi, oi es eso. ¡Ah, temino! ¡Gracia, gorgeous! Y a mí de cuya te puya. Eso...